Todo mundo ama as Garotas dos Elementos, então por que não damos uma checada nelas pra ver como os diferentes personagens lidam com seus poderes? Então, todos prontos? Ótimo, vamos começar! Alguém tá fritando alguma coisa? Ah não, por que o despertador tá pegando fogo? Alguém chama o corpo de bombeiros? Como isso aconteceu? Ah, eu apaguei! Posso controlar a água? Meninas, algo estranho tá acontecendo! Esses cipó surgiram do nada! Assim como a terra no meu cabelo! É muito estranho! Rose, com o que você vai nos surpreender? Eu ainda estou em choque, então é melhor eu só mostrar uma coisa pra vocês! Uau, você pode controlar o vento! Parece um sonho! Terra, água, fogo, vento... Então naquela noite ganhamos magicamente os poderes dos quatro elementos! Mas às vezes, até mesmo garotas de fogo experientes não conseguem evitar de colocar fogo em algo sem querer! Ah! É o despertador! Por que não desliga? Uma vez que a Vicky fica com raiva, ela não tá mais no controle de seus poderes! Ai, fogo! Acho que exagerei um pouco! Agora posso voltar a dormir de qualquer maneira! O alarme de incêndio por outro lado não pensa assim! Ah! Não é um bom dia! As meninas dos outros elementos às vezes também enfrentam problemas decorrentes de seus superpoderes! Carol, por exemplo, congela a noite, pois enquanto dorme ela não consegue mais controlar os seus poderes do ar, fazendo com que seu cobertor voe constantemente para longe! Mas para a Abby da Terra é ainda pior! Sua cama anda como um terremoto! Juntas, as meninas podem até causar algum tipo de cataclismo! Alguém acorde elas antes que seja tarde demais! Espere! Onde tá a Abby? Ups! Não lembro de como cheguei aqui! Embora os superpoderes às vezes possam ser preocupantes, suas donas acreditam que eles ainda são muito úteis! Espero não perder nada! Ai, um balde de pipoca! Ah, o meu tá vazio! Hum, talvez alguém tenha um pouco! Ótimo! Esse cara ainda tem muita pipoca! Acho que ele não se importaria de dividir comigo! Parece que a Mia do ar decidiu usar suas habilidades para um ato não tão nobre! Ei, a pipoca já acabou! Já comi tudo! Eu tenho que ir pegar mais uma! Tava começando a ficar interessante! Isso foi tão da hora! Ei, menina bonita! Que tal um beijo? Espero que um de ar sirva! Ué, vou voar para longe! Tchau, tchau! Agora vamos ver como nossas supermeninas estão se saindo no departamento amor! Boa tarde! Me deixe ver seus ingressos! Uau, que vestido! Ei! O quê? Como você se atreve? Desculpe, eu não quis dizer isso! Toma essa! Espero que você aprenda uma lição! Tchau, querido! Ok, me deixe passar agora! Como posso ajudá-lo? É melhor não irritar as meninas da água! Os superpoderes muitas vezes acabam sendo úteis na vida cotidiana! Como podemos ter tanto lixo? Precisamos reciclar! Veja e aprenda! Uau, que da hora! Ótima ideia! Mas você não é a única que consegue se livrar do lixo artisticamente! Olha, vamos encher a garrafa de novo! Só mais um pouco... Aqui, não precisa jogar fora! Eu tenho o método mais eficaz! Esperem um minuto! Consegui! Não sobrou nenhum rastro de lixo! Só um punhado de cinzas! É isso! Olha, isso foi espetacular! Querem que eu mostre meu método? O importante é colocar a embalagem na lixeira certa! Não pode esquecer da triagem do lixo! É muito importante! Uau, da hora! Não deveríamos ter te subestimado! Ei, Lucy! Você já reparou como o Jedi tá elegante? Esse é o cara mais bonito da escola! E todas as garotas têm uma quedinha por ele! Lucy e Nicole não são exceção! Tudo bem, eu deveria melhorar meu visual! Temos que impressionar ele! Atchoo! Ah, Lucy! O que você fez? Ai, Nicole! Qual é o problema? A água faz as plantas crescerem! E eu não consigo controlar isso! Que galhos compridos! Mas não entre em pânico! Não tá tão ruim assim, né? A terra, Nicole, se transformou em um verdadeiro arbusto! Ah, uma maçã! Sirva-se, Jet! Vejo você na aula! Que personagem devemos interpretar hoje? Talvez devêssemos adicionar um pouco de glamour! Lembram do Pete, o namorado da garota água? Ele percebeu seu erro, pediu desculpas e ele e Kaya fizeram as pazes! Ah não, outra poça! Vou colocar um suéter para que você não molhe os pés! Eu mesma posso me livrar da poça! Viu? Uau! Você não poderia ter feito isso na primeira vez que sacrifiquei minha jaqueta? Que sacana! Ainda assim, as falhas acontecem com bastante frequência para as meninas! Isso foi ruim! Você não pulou o suficiente! Ah, vamos lá! Quem é a próxima? Amanda do ar está confiante em suas habilidades! Elas a ajudarão a pular mais longe do que qualquer outra pessoa! Ah, com certeza vou tirar um lá! Ninguém pode repetir algo assim! Não é mais um salto, mas sim um voo! Usar poderes foi sacanagem! Ah, nada mal! Quem é a mais da hora? Eu sou a mais da hora! Ah, eu não estava indo pra cá! Não para o diretor! Ups! Amanda, parece que você voou longe demais! Uma corrente de ar? Amanda, que vento trouxe você aqui? Não, meus papéis! Oh, Sr. Wallace, me desculpe! Eu estava só fazendo um teste de ginástica, foi um acidente! Bem, então você tira um A em Educação Física e um F em Comportamento! Nemo, você cresceu! Ei, você quer fazer uma bola de neve? Vamos tirar sarro da Nicole! Vamos! Com um pouco de força do ar e da água, você poderia fazer um boneco de neve! Jogue na Nicole! Vamos esfriar ela um pouco! Ai! Vocês querem uma briga? Eu dou uma briga! Você vai jogar flores? Ai, você é um cacto! Estávamos só brincando! Né, Amanda? Sim! E de qualquer forma, não estávamos mirando em você! Da próxima vez, elas não vão me subestimar! Certo, Florida? Você está certa! Elas não deveriam mexer com a gente! Talvez poderes mágicos possam ajudar as garotas nos estudos! Quem vai resolver? Posso, posso! Jasmine! Ah, não! Jasmine! Vai em frente! Rony, qual é a resposta? Não sei! Jasmine, o que você está fazendo? Você tem que resolver sozinha! Cinco e dezoito! Entendi! Quinhentos e oito! Oito e vinte! Se vocês querem ajudar, então dêem as respostas corretas! Jasmine e Mia recebem um F! Mesmo os quatro elementos têm dificuldade com a matemática! Você armou pra mim! Desculpe, Jasmine! É tudo culpa da Ellen! Eu só queria ajudar! F na prova? Mas eu tenho estudado tanto! O que é essa injustiça cósmica? E aí? Eu tirei um A! Algumas pessoas têm sorte! Por que eu tiro um F? Ah, querida! Sinto muito por você! Um abraço é reconfortante! Minhas costas! Tá tão quente! Cadê a garota do ar quando você precisa dela? Só que você tem que ter cuidado com um abraço caloroso da Ardente Vicky! Pode estar muito quente! Ups! Bem, eu não fiz de propósito! Vou espirrar! Afastem-se! Ah, não! Eu ia ao encontro com esse vestido! Nicole da Terra é bastante valentona! E ela não se importa de fazer piadas com seus amigos para aliviar o tédio nos intervalos! Ah, é? Você não deveria ter feito isso! Bem, você não vai rir agora! Eu vou te ensinar uma lição! Eu sugiro que você use um capacete! Aí, foi um tiro! Amanda, você fez um buraco na lousa! Sinto muito! Eu não vou fazer isso de novo! E de qualquer forma, é melhor eu ir! Blá, blá, blá! Aí está! É isso que vai acontecer com quem quiser tirar sarro de mim! Isso foi interessante! Fiquei louca pra assistir de novo! É por isso que ficou tão quente aqui? Me deixe tentar! Ela transformou a TV em um aquário! Não consigo ver nada! Acabei de aprender a nadar! Peixe! É isso, minha vez! Bem, agora a sala está se transformando em uma verdadeira selva! Maravilhoso! Do jeito que eu gosto! E o ar é tão limpo! Perfeito! Parem com isso! Nós vamos nos enroscar nesses cipós! Não precisamos do controle remoto agora! Você estragou a TV! Sacanagem! Você gostaria de ter os poderes dos elementos? Se sim, então quais? Escreva sua resposta nos comentários abaixo desse vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti